Do dia de sol aqui no estádio, hein? O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições pra isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, tá tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. O árbitro apita e começa a partida. Bola enfiada entre a marcação. Essa assustou, hein? Quase, quase entrou. Ah, se ele pusesse um pouquinho menos de força. Ah, se eu tivesse mais cabelo. Passou muito bem pelo alto. Arnaldo. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Bola enfiada pelo... Vem a batida. É agora gol! Saiu o primeiro gol do jogo. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Começaram muito bem hoje. Vem o passe. Recebeu livre na ponta. Agora a bola dele. Meteu um bico nela lá pra frente. Vão dando espaço, ele vai chegando. É agora, ganha e chateou o gol. Ele se enrolou todo e acabou perdendo a bola. A metida de bola. E lá vem o cruzamento. Foi bem ali na defesa. Procurou alguém ali na frente. Recebeu em boa posição. Mostrou vontade de chegar na bola. Mas infelizmente não deu pra fazer mais nada. Imagina só se ele fura essa bola. E o juizinho não deu pra fazer mais nada. Tem aí uma bela chance pro cruzamento. Está terminado o primeiro tempo. O jogo não mudaria o time, mas mexeria no ânimo daqui. Ou até mudando alguns jogadores taticamente de posição. A bola rola de novo. O Sampaio correr não pode se desestabilizar. Já tem muito jogo, ou pelo menos metade do jogo pela frente. Dá pra virar essa partida. Partiram da defesa para o ataque. Vai tentar a batida. Tenta novamente. Ele chegou em condições de marcar, mas perdeu a chance. De novo. Caramba, como perde gol esse time, hein? Estou aqui tentando... Pode me xingar e pode xingar seus jogadores também. Não dá pra perder tanto gol assim, pô. Tentou um drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Tava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como sair alguma coisa com tanta gente lá dentro. O time conseguiu o contra-ataque. E o time perde a bola no ataque. Tentou o passe. Tem a batida. Que defesa. Ele mandou bem pro gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Bruno. Bruno. Tentou a metida de bola. Bola lançada para o ataque. Lançamento por entre a defesa. Bola enfiada pelo meio da defesa. Capricha no cruzamento. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Agora não é nunca. Tem que ir com tudo pra frente. Procurou alguém ali na frente. Chutou. Essa foi o verdadeiro presente para o goleiro. Essa bola só entraria. Fim do jogo. Futebol é assim. Bastou errar uma vez para perder a partida. O time teve todo o segundo tempo para reagir. Mas ficou mesmo na derrota por 1x0. Não tem mais jeito. Chegamos, meus amigos, ao final do jogo. E com ele terminam também as nossas transmissões desta tarde. Muito obrigado aqui ao Mauro, que nos ajudou muito durante o jogo de hoje. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente. Tchau. 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 Tchau.